A Miki Dile Tui O Bire A Yama Pra Novo Nibar Motoki Ate A Miki Dile Tui O Bire A Miki Dile Tui O Bire A Yama Pra Novo Nibar Motoki Ate O Bire A Miki Dile Tui Com corralor, corralia, eu Com o baila o brato, eu morro Que te bateu, eu te acho Que a noite, eu não vou morrer Com o barbóton, eu te acho Amém. 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 Amém.